Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Eu sou o João Pedro e galera, vou estar trazendo o nosso 9º episódio da nossa série Spider-Man vs Morales. Galera, bora continuar aqui. Já estamos aqui no meio da ação, galera. Barreira eletrificada. Eita! Eita! Beleza, já estamos aqui. Vamos ativar os geradores? Quem fez isso? Tá, vamos ali, ó, no topo. Peraí, você matou ele? Ih, a casa vai cair. Eu ouvi alguma coisa. O que? Tem que pensar mais rápido, hein? Pessoal, o Spider-Man está aqui. Tá, peguei esse. O plano é explodir o plaza? Sério mesmo? Péssima ideia. A gente tem um cara ali, ó. Calma aí, deixa eu matar esse carinha aqui. Ele vai meter bala na gente. Nossa, dois de espada. Ai, dois de espada, velho. Beleza. 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 Tá aqui, onde a gente estava. Opa. Foi. Beleza. Drenei. Legal. Agora os outros. Não parecem tão serenas assim. Não, volta aqui. Veja, levamos esses dois aqui. Não tem mais o cofre do Fisk. Precisamos de alguma coisa. Precisamos de alguma coisa. O que foi isso? Tomara que o Fisk saiba que pegamos ele também. Pessoal, as igrejas. É só o que foi isso. Entendido. Vamos encontrar o Spider-Man. Ué. Alguém me dá uma força. Calma aí, então. O que já foi? Acabou. Acabem com o barrilhante que pega no porta. Eita, caí. Atenção. Ele seguiu a gente. Beleza. Também no bem. Agora tem que drenar o gerador. Tá. Cadê o gerador? Olha. Tá. Peguei. Ele deu um pulaço. legal, legal, legal. Treinando. Tá. Agora faltou só mais um. Deu um pulaço agora lá. Esse eu acho que é o mais difícil. Porque é cheio de atirador, né? Vamos ver aqui alguma coisa. Onde está? Tá. Essas anos são maneiríssimas. O que é que o Spider-Man está por aqui? É. Ei, chega ali. Ah! Ah! Já queria te matar faz tempos, Spider! Ah! 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 Beleza. Ele não me viu? Fique esperto! Tem alguém aqui! Tá vando sozinho, amigão. Gostei disso. Caramba, no stealth, cara. Nossa, errei bonito aqui o gerador. Eu vi isso agora. Tem só mais um. Parece que não conseguimos assim. Vamos mostrar para o underground de Manhattan que ninguém mexe. Acho que alguém achou a gente! Peraí, houve um barulho. Tchau! Tchau! O que é isso? Opa! De volta! Tá, tem um último ali. Opa! Tchau, tchau, underground. E daqui a pouco, tchau, tchau, gerador. Beleza! Aí! E vai ser detonada. Opa! Caramba, vai pra lá! Aí! Peraí, peraí. Luciane... Não! Esse era o caminho pra auditório. Agora tá bloqueado. Opa! Talvez tenha uma escada. Ou um elevador. Tipo aquele elevador. Eu tava pensando. E se você contar pra Finn, que é o Spider-Man? Ah, tipo... Ô, Finn, eu não só menti pra entrar no seu grupo, mas eu também sou o cara que tô tentando te deter. Tá, tá bom. Tá bom. A gente melhora essa fala. Silo blindado gigante é uma boa. Deixa eu ver. Tá limpo. Agora tô achando que meu equipamento de jogo não é nada. É. Afenta com um covil de supervilã completo aqui. Tá vendo esse treco tipo um container blindado? Nem um pouco suspeito. Será que o uniforme tá aí dentro? Tô achando que sim. Contêiner tem uns galos saindo dele. Será que... Hum, deixa eu ver aqui. Calma aí. Invenção do Rick. O Krieger não entende bem o uniforme pra fazer mais, mas a Finn entende. Ela descobriu como é a reatividade dele. Um já foi. Tenho que ligar os outros. Ah, tem que ligar então. Por que você acha que eu devia contar pra Finn que eu sou o Spider-Man? Você não acha que ela ia reagir mal? Vamos fazer uma lista de prós e contras. Pro. Ela é sua melhor amiga. Fora eu. Contra. Ela é a Tinkerer. Pro. Ela é mais fácil que tentar enganar ela. Contra. O outro Spider-Man disse pra eu não revelar a minha identidade pra ninguém. Você revelou pra mim. Se ela souber que tá lutando contra você, talvez ela repense esse lance de Tinkerer. Pode ser que você tenha razão. Boa. Caminho livre até o gerador. Opa. Calma aí. Ué. Ué. Ah, tá. Beleza. Falta um? Falta um? Certeza? O gesso tá um lixo. Calma aí, tá. Tem que conectar. Não, não é isso. Oi. A Finn tá fazendo armas pra me enfrentar. Eu acho que ela mandou o Underground ficar de olho. E aí, vamos ver o que aconteceu. Tá, o que você tá tramando, Finn? A Finn tá enchendo no forma de energia. Deixando ele instável, igual o meu V não fez. E a ponte explodiu. Então, o que? Ela quer mandar o teatro pelos ares? Ai, o teatro não. O Roxxon Plaza. Como é que é? Isso, como ela... Não tá aberto ainda. Então ninguém seria ferido. Não posso deixar ela fazer isso. Eu vou tirar o uniforme daqui. Vai. Vai. Troca, troca, troca. Espalhe. Ele tá por aqui. Preciso pegar o uniforme. Depois de dar um jeito no exército luminoso dela. Caralho, essa venta só tem cara, só. Se a Finn tiver razão, e esse for o melhor jeito de derrotar o Roxxon. A Finn não vai só atirar uma pedra na janela. Ela quer explodir um prédio, num meu quarteirão. Se o clano dela der errado, vai ter gente ferida. E eu não posso deixar ela fazer isso. Tem razão. Vamos tirar o uniforme daqui. Mais um que vai pro saco. Vamos pegar! Vamos pegar! Sobre que a Beth ficou doente depois da ponte? Todo mundo. Me espera. Tenho certeza que eu vi algo. Aposto que não esperava. Beleza. Acho bom não ser pegado. Xiu. Tá, calma. Toma cuidado com as aranhas. Tá matando um monte aqui. Não vai sair daqui vivo. A gente não tem medo de você. A gente não tem medo de você. Calma. Tchau. Curtiu lugar novo. Vi algum fantasma aqui? Tchau. Tchau, a gente ficou invisível aqui. Nós somos invisíveis. Vamos pegar! Ele seguiu a gente! Aqui você! Você não vai entorçar o meu fone! É seu! É seu! Quem contou que a gente estava aqui? Devia ter me curado Quem contou que a gente estava aqui? 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 Sob好了, let's go funding! Mano, será que ele conta mesmo? Ele é a espalha? Corre, corre, corre! Não, 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 não. Cai não! Nossa! Mano, como que desvia, velho? Não, não, não. Me dá um bom motivo pra não te matar. Minha mãe ia ficar muito chateada. Miles? Podemos só... Vocês dois aí! Parado! Podia ter sido melhor. Acho que ela quebrou uma costela minha. Ou três. Ih, é um socorro, né? Como foi com a fim? Foi ruim. Você tá na minha casa? É... Eu tô em casa. Meus pais voltam semana que vem, então eu vim fazer faxina. Mas eu posso voltar. Não! Tudo bem! Te ligo depois! E agora? Oi, Tio Aaron. Eu... Preciso de um conselho. Sobre o quê, exatamente? Sobre... Tudo! Você tá livre? Vou terminar o que eu tô fazendo. Já te ligo. Valeu, cara! Até daqui a pouco! Eu não sei onde a fim tá. Muito menos do uniforme. Então acho que eu vou matar o tempo até o Tio Aaron ficar livre. Galera, eu vou encerrar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tenham gostado, deixa o like. Ative o sininho. Se inscreva no canal. Compartilhe com seus amigos. E... Falou! Tchau!